4 possíveis descobertas e novidades astronômicas previstas para 2021. A cor do céu em registro do telescópio Gaia divulgado em 3 de dezembro de 2020. Foto, Amoitinho barra ESA barra Gaia barra BAC, CCBS.A. 3.0 IGO. Água líquida na Lua, Betelgeuse se comportando de forma estranha e a suposta detecção de uma substância relacionada a sinais de vida em Vênus, 2020 foi um ano recheado de descobertas que nos surpreenderam e nos ajudaram a amenizar um pouquinho a dor da pandemia em que vivemos. O que podemos aguardar do próximo ano? Saiba mais. Retrospectiva, os 5 maiores acontecimentos astronômicos de 2020. Uma das grandes belezas da astronomia e ciência em geral é que descobertas normalmente não são previstas. Muitas delas são até um acidente. Porém, todo ano diversos instrumentos são lançados e são rapidamente utilizados pelos astrônomos para coletar cada vez mais dados do universo. Eles então podem nos indicar que tipos de descobertas em uma área possivelmente estão vindo por aí. 1. Escavando o espaço. Diagrama feito a partir de dados da missão Gaia das duas maiores galáxias companheiras da Via Láctea, a Grande Nuvem de Magalhães, à esquerda, e a Pequena Nuvem de Magalhães, à foto, essa barra Gaia barra PAK. Agora em dezembro, foram liberados os dados de quase 2 bilhões de objetos astronômicos pelo Telescópio Espacial Gaia, a maioria de estrelas da nossa galáxia. O telescópio foi lançado em 2013 e está nos ajudando a entender mais sobre a origem e evolução da Via Láctea, pois fornece informações sobre como as estrelas estão se movendo, além de dados preciosos sobre a luz delas. O Gaia também pode nos ajudar a descobrir novos planetas, anãs marrons na nossa vizinhança galáctica e também asteroides do Sistema Solar, devido a sua alta sensibilidade. Os astrofísicos estelares e galácticos estão agora em um processo intenso de escavação dessa mina de ouro. Com certeza teremos coisas novas vindo por aí em 2021. 2. Direto de Ryugu. Pouso da sonda Ayabusa 2 em asteroides 162.173 Ryugu, foto, Jasha barra Twitter. Outra notícia desse final de ano foi a tão esperada chegada da sonda japonesa Ayabusa 2 de volta à Terra, depois de uma viagem de 6 anos. O instrumento coletou amostras do solo do asteroide Ryugu, que tem diâmetro de 1 quilômetro e é considerado um alerta por ter uma órbita que passa próxima do nosso planeta. Asteróides e outros pequenos corpos são os restos do processo de formação do Sistema Solar. Essa é uma das raras oportunidades de ir até um objeto astronômico e coletar amostras para uma análise mais detalhada. Portanto, aguardem que ano que vem o Ryugu vai virar manchete quando soubermos mais detalhes sobre os componentes químicos dessa pedra gigante. O pessoal que sonha em um dia fazer mineração de asteroides vai ficar antenado. 3. A procura de exoplanetas Telescópio TES, foto, NASA, Wikimedia Commons A descoberta de novos exoplanetas é sempre um assunto muito quente dentro da astronomia, e todo ano temos descobertas. Em 2021, o Telescópio Espacial TES, da NASA, deve continuar enviando curvas de luz para os astrônomos aqui na Terra. Esse telescópio está em funcionamento há pouco mais de dois anos, e ganhou um respiro extra quando sua missão estendida foi aprovada. Isso significa que ele vai continuar enviando dados de estrelas próximas por mais algum tempo. O fato dele focar em estrelas próximas, em comparação com o aposentado Telescópio Espacial Kepler, vem da possibilidade de podermos confirmar a presença de exoplanetas via telescópios em solo, o que é essencial também para caracterizar esses corpos. Além disso, nessa missão estendida, os dados passaram a ser tomados de uma forma diferente, o que ajuda também a estudarmos melhor as estrelas em si, para entendermos suas estruturas internas. Vamos fechar 2020 com quase 2.500 estrelas candidatas a terem exoplanetas conhecidas pelo TES e que precisam de confirmação. Quem sabe teremos algum exoplaneta ano que vem com características interessantes para a presença de vida. 4. O próximo UBLE Telescópio James Webb deve ser lançado em 2021. Por fim, não podemos deixar de mencionar o lançamento do Telescópio Espacial James Webb, JWST, na sigla em inglês, em 2021. Ele é uma das maiores promessas das futuras grandes descobertas e será o substituto direto do Telescópio UBLE. O JWST nos permitirá um grande combo de descobertas, entenderemos mais desde a formação e a evolução das galáxias nos primeiros bilhões de anos do Universo até chegar ao Universo local com o estudo do nascimento de estrelas e planetas aos seus arredores. Com o JWST entenderemos melhor a origem da vida a partir, por exemplo, do estudo da atmosfera de exoplanetas. Mas a grande verdade é que a comunidade astronômica está bastante apreensiva, pois seu lançamento inicial era para ter ocorrido em 2007. Dado que é um projeto bem ambicioso, todo o maquinário teve que ser inventado e testado muitas vezes antes de ser lançado. E como se não bastasse a apreensão do lançamento, teremos um mês de grande ansiedade entre seu lançamento e a montagem automatizada. Ela vai começar antes mesmo da sua chegada em um ponto de estabilidade dinâmica entre a Terra e o Sol, a 1,5 milhão de quilômetros de distância daqui. Caso aconteça algum imprevisto, a Engenhoca de vários bilhões de dólares não poderá passar por nenhuma recalchutagem manual feita por astronautas, como acontecia com o UBLE. Estamos de dedos cruzados para o lançamento não ser adiado novamente e para dar tudo certo, embora a previsão seja de que o JWST seja lançado em 31 de outubro, dia do Halloween. Não há dúvidas, portanto, de que em 2021 teremos muitas emoções na pesquisa científica de astronomia. Esperamos que você também acompanhe as notícias com toda empolgação como nós, sempre lembrando de recorrer a fontes confiáveis. Bom ano novo! Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!